Olá pessoal, meu nome é Thais Rucco, sou assessora de comunicação da SUSEP e hoje eu vou fazer um bate-papo aqui com o diretor responsável pela implantação do Open Insurance, o José Agano. A gente criou aqui algumas perguntas aqui, fazer um bate-bola rapidinho e vamos lá. A primeira pergunta é assim, o Open Insurance é a versão para o nosso setor de seguros do Open Banking, conceito de inovação aberta e compartilhamento de dados, né? Para oferecer um produto mais assertivo para o consumidor, mas há particularidades no nosso setor, né? Quais são as principais diferenças? Olá Thais, olá a todos aqueles que nos ouvem, nos assistem. O Open Insurance é uma versão do Open Banking, como você falou, né? E os dois somados vão finalizar lá na frente, né? Na integração dos dois, como Open Banking, né? Então, dentro desse processo do Open Banking mais o Open Insurance, a gente vai ter o Open Finance, né? Que é a junção dos dois sistemas abertos, né? Que visa aí democratizar a oferta de produtos. E ter uma oferta muito mais assertiva para o cliente, né? Dentro das condições que o próprio cliente apresenta. Então, a abertura de dados sempre representa algo de muito cuidado por parte daquele que possui os dados, né? Então, você não quer passar seu CPF para ninguém, é sempre uma dificuldade. Nos bancos, eu acho que o cliente já está mais habituado a esse tipo de transação, muito mais dinâmica, muito mais à mão, seja por um aplicativo, seja pela própria internet. Os nossos consumidores de seguros são pessoas que não têm essa condição de operacionalização do seguro na sua mão. É muito difícil hoje você encontrar um cliente de seguros com um app de uma seguradora ou até mesmo de uma corretora, né? São poucos os exemplos. Mas, é claro, tudo na vida tende a evoluir, né? E é isso que a gente espera. Com o Open Insurance, né? E lá na frente, dando origem ao Open Finance, a visão é que o próprio consumidor, né? Tenha em suas mãos boas ofertas e ofertas mais assertivas, de acordo com a sua necessidade. É isso que a gente espera com a abertura do sistema, né? Dos dados. Legal, muito bom. E para essa implantação no mercado de seguros, você ainda vê desafios? Muito já foi feito aí, ajustado, né? A gente vai até falar um pouco mais para frente, mas ainda tem desafios? Tem, tem muitos desafios, Thais. Quando a gente, mais uma vez, faz uma comparação, né? Do Open Bank com o Open Insurance, você vê que a condição de operacionalização do Open Bank, o Open Bank faz parte do seu dia a dia, né? E com o advento do Pix, sem fazer nenhuma propaganda, por favor, não é esse o conceito, mas sim do uso do Pix, você vê, é muito transacional, né? Faz parte do seu dia a dia. Então, você paga uma conta, muitas vezes uma conta até daqueles valores bem pequenos, você acaba passando um Pix, né? Então, você tem acesso ao aplicativo do teu banco, né? E da mesma forma, os bancos fazem oferta de produtos e serviços através desses aplicativos. E como eu já disse antes, o usuário, o consumidor de seguros, ele não tem essa dinâmica operacional em sua mão. A tendência é que isso realmente evolua, né? E o próprio consumidor de seguros tem em suas mãos essa condição. E com a abertura dos dados, né? Que aí eu acho que tem aí realmente um grande desafio, né? A gente poder, ou o mercado poder oferecer ao consumidor, né? Produtos muito mais assertivos, muito mais assertivos. De acordo com a sua necessidade. De acordo com aquilo que ele realmente necessita. Existem vários exemplos de produtos inovadores. Tipo, o produto liga-desliga, por exemplo. Você tem uma necessidade de um seguro-viagem, né? Então, você pode, a hora que você chegar no aeroporto, você liga aquele produto e você está viajando para a América do Norte, para a Europa. Puta, legal, bacana. A hora que você voltou, você desliga. Então, você não tem que ficar naquela condição de contrata, não contrata, contrata, não contrata. Então, é muito mais assertivo, né? Essa condição e essa operação. Eu acho que o grande desafio, no fundo, no fundo, é realmente trazer os produtos, né? De forma assertiva para o consumidor. Isso vai fazer com que, realmente, a gente consiga evoluir no mercado de seguros. E é dessa forma que vai aprimorar o atendimento ao consumidor, né? Nossa, para isso. Essa, eu acredito que seja a principal engrenagem do Open Insurance. Toda vez que a gente fala nessa máquina de seguros, muitas vezes, você contrata um seguro para não usar, né? Então, por exemplo, quem que compra um seguro de carro, né? Que acho que é o de auto, que é o mais conhecido aí no mercado, né? E fica rezando para o seu carro ser roubado, né? Não é bem assim, né? Então, assim, você compra um produto e espera que não precise utilizá-lo. Mas, é claro, você tem a segurança. E a segurança hoje, você que tem uma aversão ao risco, né? Você repassa esse risco para a seguradora e a seguradora entra com isso. Dentro desse conceito de aprimoramento, né? É a condição de você conseguir evoluir no modelo de produto para ser muito mais assertivo. Por exemplo, hoje está muito em moda carro por aplicativo, tá? Então, você hoje não tem mais um carro teu na garagem. Você tem uma assinatura de carro. Poxa vida, será que eu preciso fazer o seguro? O seguro já está incluso? Ou eu posso fazer um seguro meu, que toda vez que eu for usar, eu ligo e desligo dentro daquele conceito que eu falei para vocês? Poxa vida, esse é um produto assertivo. Esse é um produto que é submedida para o consumidor, né? É dessa forma que a gente imagina que o mercado possa evoluir. Eu acho que esse é o maior benefício para o consumidor realmente relacionado ao open insurance. E até o open finance lá no final, né? É, e dessa forma, a expectativa também é que aumente a contratação de seguro, né? A penetração de seguro entre os brasileiros, a cultura do seguro. Então, você vê que hoje a cultura de seguro no Brasil, ela é pouco disseminada, né? Então, hoje o brasileiro, ele tem uma certa aversão a seguro, né? Parece que fica aqui no linguajar popular, fica gorando, né? A condição que ele tem. Não, não é isso. É na condição de que, poxa vida, você não precisa correr esse risco, né? Você pode contratar um seguro, né? Que vai te deixar tranquilo com relação àquela condição de risco. Hoje, o seguro representa 3,5% do PIB. Em economias maduras, né? Essa participação no PIB é muito maior, né? Então, tende a dobrar. Entendemos que com uma das medidas, né? Que seria o open insurance, isso vai tornar o mercado muito mais ágil, né? Muito mais evoluído. Então, a gente imagina que dentro dessa condição, o open insurance contabilize pontos a favor, né? Da democratização, do conhecimento, da cultura. Agora, só a abertura dos dados não representa um crescimento natural do mercado. Muito pelo contrário, né? Acho que tem muito a ser feito. Principalmente numa palavrinha que eu acho que você usou relacionada à cultura de seguro, né? O brasileiro, ele não tem essa cultura. O que a gente percebeu que, infelizmente, né? Com o ocorrido relacionado à pandemia, né? Do Covid-19, a gente percebeu que o seguro de vida evoluiu bastante, né? Ou seja, houve um crescimento na procura por seguro de vida. Então, a gente entende que esse é um mecanismo, infelizmente, né? É trágico, né? Mas que mudou. É um pouco disso, né, Thaís? Ou seja, é pela cultura ou pela dor? Então, nesse caso, infelizmente foi pela dor. Mas a gente, assim, relacionado a várias entidades e tudo mais, o que a gente busca realmente é fomentar o mercado, né? É desenvolver o mercado e trazer o seguro como um carro-chefe aí dentro do modelo econômico do Brasil. Tá. E quando a gente pensa em distribuir, em levar a cultura do seguro, em atender o consumidor, né? Em aumentar a penetração, a gente sempre pensa no corretor de seguros, né? E ele era uma figura que não estava inserida como no modelo inicial do Open Insurance. E agora a Susep acabou de fazer ajustes, né? Sobre a sua gestão. Eu queria que você comentasse como que agora o corretor de seguros vai participar do Open Insurance. Olha só, essa é uma condição, né? Que, infelizmente, não foi bem pensada logo no lançamento do Open Insurance. Então, todo produto, ele possui um canal de distribuição. Então, quando você tem uma indústria, quando você pensa um produto, né? Além de desenvolver o produto, de construir aquele produto, o segundo passo é pensar como distribuir, né? Como aquele produto vai chegar na mão do consumidor final, né? E quando a gente fala na indústria de seguro, né? No mercado segurador, a gente tem aí uma gama gigantesca de produtos, né? E hoje, aonde que... Qual é o balcão de distribuição desse seguro, né? Quem é o principal distribuidor desse seguro? Então, hoje, quase 85% dos seguros vendidos são distribuídos por corretores de seguro, né? E dentro desse modelo de abertura de dados, né? A primeira coisa que o consumidor vai buscar é o seu corretor de seguro. Na verdade, se você recebe uma... Se você olha e vê a possibilidade de abertura dos seus dados, com quem, em primeiro lugar, você vai falar? Naturalmente, com o próprio corretor de seguro, né? Seguro da confiança, né? Exatamente. Foi uma visão de confiança construída ao longo de anos, né? A gente tem aí conhecimento no mercado de corretores de seguros que trabalham há uns 50 anos com seguros. Atendiam o pai, o filho, o neto. Ou seja, atendeu três gerações de uma única família, né? Então, é aquela pessoa de confiança, aquela pessoa que hoje trata da sua segurança, né? Em termos de seguros. E realmente, o corretor de seguro estava de fora do Open Insurance, né? Então, nós, com a mudança do modelo de transição de dados, né? Que antes existia aí uma entidade que era denominada como CIS, né? E houve aí uma mudança na forma de operar a CIS, né? E a gente construiu um outro nível de entidade, né? A SPOC. Pode parecer coisa de outro mundo, mas não é, não. É realmente uma entidade, né? Que visa o quê? A transmissão de dados. É um grande hub de informação entre o cliente e a seguradora, né? E aí, o corretor de seguros, ele pode se inserir nesse modelo de SPOC, né? Fazendo com que o próprio cliente, né? Acesse as informações através de uma corretora, desde que atenda aí as condições hoje descritas na nova resolução. Teve também outros ajustes que foram feitos agora recentemente, né? Uma outra mudança foram regras de flexibilização para a inclusão de produtos de grande risco. Isso numa alta, uma grande correlação com Open Finance, com Open Banking, como que acontece isso no mercado de seguros? Veja bem, né? Quando a gente fala de Open Banking, ou Open Insurance, né? E que vai resultar lá no Open Finance no final, e até mesmo em discussões com o próprio time do Bacen, né? Que hoje leva aí o Open Banking, você vê que existem algumas condições, né? Que não fazem parte do transacional do dia a dia, né? Como que você abre seus dados. Então, uma dessas condições eram os grandes riscos, né? Então, você imagina que um seguro de uma usina nuclear, aqui no Brasil a gente só tem uma, né? Estaria no Open Insurance, né? Ou uma plataforma petrolífera, ou uma grande construção, né? Todas essas obras, todas essas condições, existem seguros para que isso seja coberto, né? Mas não é um seguro de prateleira, né? Não é um seguro que pode ser oferecido a qualquer consumidor, é um seguro estruturado, que muitas vezes envolve várias seguradoras e resseguradoras, né? E essa condição fazia parte do hall de operações do Open Insurance. Então, você vê que a própria forma de se fazer, né? Nesse conceito de resolução, se trazia um custo muito grande ao mercado segurador, né? Tendo que compartilhar as informações de grandes riscos, né? Desnecessariamente, porque não haveria apelo, né? Dentro do Open, para que pudesse até haver uma oferta diferenciada, porque são seguros estruturados, né? E quando a gente fala de grandes riscos, a gente fala de duas condições, né? Grandes riscos, né? Natos e não natos. Na verdade, o que é um grande risco nato? Aquele exemplo que eu dei, né? Uma usina nuclear, né? Grandes riscos não natos, né? Seriam condições que levam um risco, por exemplo, você tem uma construção de uma casa que pode não representar um grande risco. Mas você tem a construção de um prédio, sei lá, hoje em dia a gente fala de prédio de 60 andares, né? A gente vê alguns comunicados aí, alguns anúncios, né? E você vê, um prédio desse, com certeza, representa um grande risco. Os riscos da cruzão, né? Exatamente. Além da condição de grandes riscos, né? Havia também... Tudo isso traz ao projeto uma condição, uma condição de custo, né? Dele ser mais caro. E, na verdade, toda vez que a gente fala em custo, né? A conta chega pra quem? Pro consumidor final, né? Então, na verdade, o que a gente fez foram ajustes, né? Pensando exatamente no consumidor final, né? E dentro deles, um outro ajuste que a gente fez também foi retirar a condição de dispositivos eletrônicos embarcados, né? Era uma exigência da antiga resolução, né? Esses dispositivos eletrônicos embarcados, e eles estavam muito mal colocados, né? Dentro do conceito, a ideia era muito boa, né? Mas ainda não é aplicável, né? Até um estudo que fizemos aí com relação às sociedades supervisionadas, né? As seguradoras, demonstrou que muito poucas empresas, né? De seguros utilizavam informações desses dispositivos eletrônicos embarcados. Então, por exemplo, um dispositivo eletrônico embarcado pode ser um TAG, né? Aquele que é usado para liberar estacionamento, pedágio e tudo mais. A seguradora pode fazer uso dessas informações? É claro que desde que é autorizada pelo consumidor? Sim, pode. Ela pode ver com a frequência que você viaja, para onde você viaja, né? De acordo com aquela liberação dos pedágios, né? Ela pode ver também relacionado aos estacionamentos. Se você usa estacionamento, se você não usa. Então, isso demonstra o que é uma frequência. Mas nem todas as seguradoras possuem esses dispositivos. Um outro dispositivo que eu acho que o consumidor conhece bastante é aquele famoso bloqueador, né? Ou seja, você tem um carro aí que tem um certo risco, né? Então, a seguradora faz o seguro, mas condiciona a instalação de um bloqueador. Então, à medida que você tem o seu veículo furtado ou roubado, né? Você acionando a seguradora, aquele veículo é bloqueado, né? Então, muitas empresas utilizam só essa condição de bloqueamento, né? Não utilizam a condição de rastreamento do veículo, coisa parecida, né? No seu funcionamento normal, né? Só em caso de sinistro, realmente. O que a gente deduz também, o que a gente acredita também, que essa condição possa voltar, né? Possa voltar, mas não para agora, né? Principalmente com o advento do 5G, Thais. O advento do 5G deve transformar muito a indústria como um todo, né? Não só a indústria de seguros, mas deve promover uma evolução muito grande na nossa vida, né? A internet vai estar muito mais acessível, muito mais dinâmica, com uma quantidade absurda de dados, né? E aí sim, você vai poder ter um comportamento monitorado, né? E esse comportamento, putz, com certeza vai fazer com que você tenha aí um barateamento do seu seguro, tá? Essas são as condições que a gente mudou, assim, muito rapidamente dentro da condição do Open Insurance, tá? É, tá certo. E outro ajuste foi agora em relação aos prazos também, né? Eles foram readequados. Olha só, é muito engraçado isso, né? O Open Bank, ele nasceu primeiro, né? Do que... É o irmão mais velho do Open Insurance, né? A gente nasceu de um mesmo conceito, ou seja, de uma mesma mãe, né? Então, o Open Bank, ele nasceu através de uma resolução aí, e ele evoluiu, né? E dada essa evolução, né? Uma crescente, né? É chegada a hora da gente juntar aí os graus de paraitesco, né? E aí, dentro disso, a gente considera o que a gente chama de interoperabilidade. Interoperabilidade seria o funcionamento do Open Bank com o Open Insurance, que vai dar início, ou vai dar origem, né? Ao Open Finance. E aí, foi feita uma resolução conjunta, né? Entre o CN, o Conselho Monetário Nacional, né? E a parte de seguros. Dentro desse conceito, né? Dentro desse conceito, estabeleceu-se uma data fim, tá? Só que já existia uma resolução do Open Insurance, né? Determinando uma data de conclusão, tá? E aí, como essa data fim da interoperabilidade, ou seja, dos dois funcionando conjuntamente, ela foi adiante da data que estava estabelecida pelo Open Insurance, e, assim, eram prazos bastante desafiadores, né? Bastante desafiadores. A gente teve que, teve não, adotou o conceito de ajustar os prazos, né? Então, trazendo um pouco mais de condição até de desenvolvimento e tudo mais, para que as entidades seguradoras, né? As sociedades seguradoras, possam realmente desenvolver um produto muito mais assertível dentro da condição do Open Insurance. Então, foi um ajuste de prazo. Ou seja, nasceu com o prazo cada um, né? Quando se juntou os dois, a data dessa junção, ela evoluiu, né? Para o final, né? Tendo aí um prazo muito maior do que o que já estava estabelecido. E a gente fez um ajuste dessas datas, né? Não representa nenhuma perda para o projeto, muito pelo contrário. Até um ajuste bem benéfico, né? Tá certo. E você acha que agora, com todos esses ajustes, o modelo vai, tem tudo para dar certo? Em quanto tempo deve estar consolidado aí no mercado? Olha só, Thais. Esse é um modelo inédito no mundo, tá? Quando a gente fala de Open Insurance, né? A gente tem aí um conceito bastante inovador no mundo, né? Mesmo em economias muito mais maduras que a nossa, né? Eles não conseguiram evoluir tanto como a gente tem evoluído, seja no transacional. O Brasil é conhecido, né? Principalmente no seu modelo de finanças, no seu modelo econômico, né? No seu modelo bancário, né? De um país extremamente desenvolvido, tá? Hoje, condições transacionais que a gente encontra aqui no Brasil, a gente não encontra nenhum outro mercado, nenhuma outra economia, né? Então, assim, é um período de bastante ajustes, né? Então, a gente entende que o mercado segurador tem aí um período de acomodação, né? Tem um período de aculturamento do próprio consumidor, né? E tem um período de finalização do projeto. O projeto tem aí praticamente mais um ano, um ano e um pouquinho, né? De fases de conclusão, né? Até que comece aí realmente o transacional. A gente entende que o modelo de aculturamento, né? Ele passa por um processo de conhecimento, né? Depois de assimilação e depois de uso. Então, o que a gente entende que o mercado deva evoluir? Até tem algumas pesquisas aí, alguns órgãos já nos anteciparam essas métricas, né? A gente entende que é um mercado aí que deve começar a ter o mínimo de transacional em 2024, né? Tendo um amadurecimento, a gente deve ter um conceito bastante evoluído até 2025. Então, estamos falando de um prazo aí de dois anos, dois anos e um pouquinho, tá? Eu acho que é bastante aceitável esse prazo, tá? É, tá logo ali. E assim, só para encerrar, a gente já está com o nosso tempo esgotando. Eu queria, se você comentasse mais alguma outra medida que tem sido, assim, de impacto positivo para a SUSEP, especialmente da tua área, se tem mais algum trabalho importante sendo realizado? Thais, a gente lançou uma circular voltada à sustentabilidade, né? Eu acho que é uma preocupação que está muito... Não vou falar em moda, porque moda parece uma coisa muito comum, né? Muito corriqueira, né? Mas não é um conceito de moda, e sim um conceito de necessidade, né? A gente vê as mudanças climáticas, né? Tanto aqui no Brasil, quanto ao redor do mundo, que tanto afetam o mercado segurador, por exemplo. A gente viu aí as secas, né? Que basicamente trouxeram um grande prejuízo aí à lavoura, né? E sorte daqueles que possuem hoje seguro de suas plantações, né? Então você vê, as mudanças climáticas, né? Eram algo que, assim, algumas economias ao redor do mundo já tinham introduzido para o mercado segurador, tá? E dentro desse conceito, que seria o ESG, né? Que junta no conceito de sustentabilidade, né? Então a sociedade, o social, a governança e a empresa dentro desse modelo, né? O que a gente fez? A gente lançou uma circular, né? Determinando a implementação do conceito de sustentabilidade. E aí você vê que esse lançamento foi recente, foi há poucos meses, né? E você vê o resultado disso, né? O assunto virou um assunto muito frequente, né? Em tudo aquilo que a gente vê. Então a gente acompanha aí os comunicados, né? As notícias em torno do mercado segurador e a gente vê que o conceito de sustentabilidade, ele vem evoluindo bastante. E a gente imagina que isso seja muito assertivo, né? E traz também benefícios como um todo, né? Não só na parte ambiental, mas na parte de governança e na parte social, na parte da sociedade também. Legal. É isso. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar com você nesse bate-papo, participar aqui desse grande evento, o Open Summit. E estamos juntos, estamos à disposição para, eu dou a área de comunicação, para divulgar todas essas ações novas, né? Que a Suzete está trabalhando. Tem sido, tem tido bastante trabalho, né? A gente agora, passado o período, a gente está podendo divulgar todo esse trabalho. Legal, Thaís. Obrigado, obrigado aí pelas questões trazidas, né? Eu acho que isso faz parte de um movimento no qual a gente leva ao consumidor, né? Um pouco mais de esclarecimento de tudo aquilo que é feito, né? E assim, a Suzete sempre se colocando à disposição e como um indutor, né? De fomento do mercado segurador. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.